Sérgio Bofetti, professor e produtor de vinhos artesanais, quero que você saiba que minha maior alegria é realizar sonhos. Para você que acompanha os conteúdos que coloco nas redes sociais, com foco em ensinar você a produzir vinhos artesanais, eu preparei uma oferta especial, preparei um bônus maravilhoso. Peço para você clicar no botão saiba mais e venha conversar comigo no WhatsApp. Eu vou te explicar tudo como vai funcionar, qual a condição especial que você vai ter para ser meu aluno e fazer parte do Clube dos Produtores de Vinhos Artesanais. Você também vai produzir vinhos maravilhosos com os meus alunos, colocar o rótulo da sua família, poder presentear seus familiares, poder presentear seus amigos, isso é um motivo de muito orgulho.